Então eu vou falar para vocês os preços dos vinhos, dos destilados e de outros produtos lá do Seferino de San Pedro Misiones na Argentina. O Vinho, R$ 1.895,00, R$ 7,52,00. O Ala Colorado Cabernet Frank, R$ 25,46,00. O Alamos Malbec, R$ 21,58,00. Essa conversão dos pesos lá no Seferino de San Pedro é R$ 1,00 para 160 pesos. O Alma Moura, R$ 12,36. O Cabernet Sauvignon e o Malbec. E o Finca Las Mouras, Malbec e Cabernet, R$ 9,69. O Alta Vista Estat, Cabernet Frank, R$ 12,73. Este Arnaldo B, Gran Reserva, R$ 34,73. O Particular Cabernet Frank 2018 da Bianchi, R$ 51,45. O Domene Busquê Cabernet Sauvignon, R$ 20,19. O Domene Busquê Cabernet Frank, R$ 34,77. E esse Cafajate Cabernet Sauvignon, eu estive lá em Cafajate e trouxe esses vinhos para São Miguel, R$ 7,14. Muito bom esse vinho, pelo preço que ele é vendido lá na Argentina. O Cafajate Reserva de Altitude Malbec, R$ 12,02. O Cafajate Cabernet Sauvignon, R$ 7,14. O Cajatardio, R$ 6,89. E o Contracara, R$ 12,56. E é reserva esse vinho. O Cafajate Herrero Malbec, R$ 30,07. O Lainteira Cabernet Sauvignon, que é da Cajajero del Diablo, R$ 5,94. O Cajajero del Diablo Blend, R$ 11,26. E o Cajajero del Diablo Reserva Malbec, R$ 11,27. Esse vinho tranquilo aqui, o Chacabuco, R$ 11,09. E o Chacabuco Xenã, R$ 11,84. E esse Chacabuco Dulce, R$ 9,87. Eu não gosto do vinho doce, mas tem gente que gosta. O Claro Escuro, R$ 16,84. O Mr. Frank Prófugo, R$ 9,00. E o Colomé, Loto Especial, R$ 19,76. E o Contitolo Reservado Malbec, R$ 7,89. O Coleção Quinquela, R$ 14,52. E o Conejo Verde, R$ 14,59. Aqui de novo, o Cossete Atardia, um Norto Blanco Dulce, é R$ 7,45. E o Cossete Atardia Dulce Norton 2023, R$ 7,45. O Cruz Alta, R$ 19,84. O Dada, o Branco e o Negro, R$ 11,77 cada um. O Malamá do Zucar, de R$ 27,40. Ele é semelhante ao vinho do Porto, que é um vinho doce, mas é um vinho bastante alcoólico. O Angélica Sapata, R$ 106,47. E esse Angélica Sapata Cabernet Sauvignon, R$ 67,52. O DV Catena Cabernet, R$ 69,11. O Luca Chardonnay, R$ 66,17. O DV Catena Sirá, com Sirá, R$ 42,57. E o DV Catena Chardonnay, R$ 46,04. E o DV Catena Cabernet Malbec, R$ 37,97. O Grand Elenimigo de Qualta Chari, R$ 150,62. O Salentine Grand Blend Validiuco, R$ 188,36. O Nicolá Catena de Parcela, R$ 119,27. Os Espumantes, agora para o final de ano, para a comemoração da virada do ano. O Mercier Demisec, R$ 17,30. O Latitude 33, Rosado Dulce, R$ 18,24. O Gambay Norton Extra Brut, R$ 11,05. O Lozaron dos R$ 20,76. E o Rosé Brut Argentina, R$ 17,12. O Latitude 33, de novo, R$ 18,23. O Gambay Norton, R$ 11,05. O Vinho Elenimigo Malbec Cabernet Freaks, R$ 70,12. O El Portijo, um vinho tranquilo, um vinho bem fácil de tomar, dá para tomar todos os dias. R$ 8,80, R$ 8,82. E R$ 8,80 o Dulce Natural. E o Sirá também. Esse vinho é o Malbec Orgânico da Tikal, do filho do Ernesto Catena, R$ 25,55. O Vinho Enquentro da Routine, R$ 36,95. O Banda de los Tres Sucios, Se Busca Vivo, Sim Tomar, R$ 34,12. E o The President Blend, que é da Escola de Rua El Agascon, R$ 81,43. O Apartado, um Grand Chardonnay da Routine, R$ 256,59. O Magdalena Rosso, R$ 37,45. O Salentine Single, da finca Salentine, R$ 71. O The President Blend de Novo da Escola de Rua El Agascon, R$ 81,43. E o que eles chamam de champanhe, mas é um espumante Moncho, R$ 43,91. O espumante Louis de Bosca, R$ 43,07. O espumante Chandon, R$ 34,18. O Delice e o Chandon Aperitifs, R$ 35,43. O espumante Chandon, R$ 35,43. O Fresito, R$ 21,88. E o Freshener X, Freshener Extra, R$ 23,94. E o Freshener Carta Nevada, R$ 44,23. O espumante Freshener, esse cinzinho aqui da Cordom, R$ 45,50. O Freshener DMC, R$ 23,94. O Anabaron Brut, R$ 73,36. E o Freshener, o Branquinho Ice, R$ 63,58. O espumante Barão, R$ 91,83. O espumante Barão B Brut, R$ 73,36. E o Freshener, cordão negro, R$ 45,50. O espumante Morcato da Cordeiro, R$ 40,20. O espumante Emilia, R$ 13,06. O espumante Nuevo Signature, R$ 10,88. O Trumpeter, espumante Brut, R$ 36,71. O trompete Brut, R$ 28,11. Este Alambrado, R$ 24,50. E o Fim del Mundo, R$ 47,77. E da Emilia, R$ 13,06. O espumante. O Alambrado, o espumante R$ 24,50. O Fim del Mundo, de novo, R$ 47,77. O espumante Emilia, R$ 13,06. O Xandom, R$ 35,43. E o Frescita, R$ 21,88. E o Xandom Aperitif, R$ 35,43. De novo. O espumante Moncho, Don Moncho, R$ 43,91. O espumante Luiz de Bosca, R$ 43,07. O Federico de Alvear, R$ 25,19. O espumante Los Aloudos Extra Brut. R$ 20,75. O espumante Brut Rosier da Hacienda Los Aloudos, R$ 17,12. O Gambey, R$ 11,05. E o Latitude 33, R$ 18,24. O espumante de Alvear, R$ 25,19. O Ricord Brut Natur, R$ 8,07. O Federico de Alvear, todos eles R$ 25,19. O Federico de Alvear, de novo, R$ 25,19. E o Cossete Especial Norton, R$ 21,27. E o San Felice, R$ 21,29. Todos os espumantes. O espumante San Felice, R$ 21,39. O Moon Ledger, R$ 18,26. O Moon Extra Brut, R$ 17,43. O Moon Brut Natur, R$ 18,63. E o Moon Demisec, R$ 17,43. E o San Felice, de novo, R$ 21,29. O Cossete Especial Norton, R$ 27,72. Outro Norton Brut Natur, R$ 12,15. O La Farruca Sidra, R$ 7,14. Esses são doces. E o Real Sidra, R$ 9,50. O Sidra Victoria, R$ 7,43. O La Farruca, de novo, R$ 8,18. E o Routine Extra Brut, R$ 66,65. O Vinho Reserva, Fim Del Mundo, da Patagônia, R$ 16,60. O Fim Del Mundo, Patagônia Malbec, R$ 16,60. E o Fim Del Mundo, Patagônia Malbec, também R$ 31,61. E Postales Nobles, de Fim Del Mundo, R$ 11,43. O Fondecave, Gran Reserva Cabernet Sauvignon, R$ 46,57. O Fondecave, Gran Reserva Malbec, R$ 46,57. O Fronteira Premium Malbec, Caminete Sauvignon, R$ 5,94. O Finca Gabriel, R$ 13,06. O Vermelhinho, R$ 19,32. O Amarelo, R$ 15,95. E esse Branco, R$ 10,75. O Branco, esse Rá. E o Tempranilho, R$ 15,95. E o Merlot, R$ 19,32. O Finca Gabriel Negro, R$ 10,75. E o Finca Gabriel Malbec, R$ 13,06. O La Linda Cabernet Sauvignon, R$ 21,72. E o Elementos Malbec, R$ 8,64. E esse La Poderosa, R$ 13,21. O La Posta Pizella, Paulucci, todos R$ 32,13. O Latitude 33, Malbec, R$ 15,22. O Ledoux Malbec, R$ 12,77. Branco e o Ledoux Malbec Negro, R$ 11,02. O Ledoux Malbec, Vermelho Cabernet Franc, Reserva R$ 17,30. O Ledoux Malbec Verde Assemblage, R$ 12,77. O Ledoux Malbec, Malbec, R$ 11,02. O Los Árboles, R$ 10,96. E o Los Árboles 2023, Malbec, R$ 10,27. Los Passos Cabernet Sauvignon, R$ 9,08. Luiz de Bosca de Sangre Malbec, R$ 60,26. Luiz de Bosca Malbec, R$ 31,63. Luiz de Bosca Cabernet Sauvignon, R$ 32,80. Luiz de Bosca de Sangre, R$ 27,84. O Mara, R$ 21,61. O Mara de Uco, R$ 27,40. O Petit Verdot, o Mara Pinono, R$ 33,62. O Dom Manuel Estat Malbec, R$ 11,99. O Las Perdices Cabernet Sauvignon, R$ 16,77. E o Tintas de Uco Marieta, R$ 8,06. O Vinho Milamore, R$ 31,44. O Aruma Malbec, R$ 42,50. O Malcriado da Mosquita Morta, R$ 150,88. O Perro Cacharreiro, também da Mosquita Morta, R$ 19,16. O Correiro com Piel de Lobo, R$ 12,32. O Mosquita Morta Black Cabernet, Blende Cabernet, R$ 98,59. Esse Magdalena Rosso, da Pascual Toso, R$ 37,45. O Pirpi da Mosquita Morta, R$ 25,55. E o Mosquita Morta Brando de Tintas, R$ 44,65. O Nicasia Wineaz, R$ 28,98. O Kaiquei Estat Cabernet Sauvignon, R$ 8,05. E o Norton Select, R$ 9,72. O Norton Reserva Malbec, R$ 14,54. O Norton Doc Malbec, R$ 3,69. O Malbec, R$ 906,79. O Pequinhas Producciones, R$ 67,06. O Perdriel, R$ 18,00. O Privado Pinuno A, R$ 20,54. O Ponto Final Branco, R$ 20,15. O Ponto Final Reserva, R$ 19,45. O Los Passos, R$ 9,08. O Quinquela, R$ 14,52. E o Renacer Cabernet Frank, R$ 73,62. O Sapo de Outropoço, o Blanc, R$ 34,73. O Routini Pinuno A, R$ 70,02. O Routini Cabernet Frank, R$ 64,24. O Routini Malbec, R$ 75,88. E o Routini Malbec Collection e Cabernet Frank, R$ 118,55. O Salentine Malbec, R$ 33,72. O Salentine Reserva Merlot, R$ 16,77. E o Salentine Pinuno A, R$ 18,84. O Salentine Cabernet Frank, R$ 18,84. O Salentine Cabernet Frank, R$ 21,89. E o Salentine Sauvignon Blanc, R$ 23,72. O Santa Julia de Corte, R$ 10,27. O Busque Domaine Busque, R$ 20,19. Esse Ananá Fisque, que é doce, R$ 10,70. O Siesta, R$ 53,73. E esse Exploracion Vinha Las Perdices, R$ 29,28. O Teoria Wines Malbec, R$ 27,22. O Teoria Grande Reserva Malbec, R$ 2017, R$ 52,69. O Tunel 78, R$ 23,95. O Caja Cabernet Sauvignon Malbec, R$ 5,83. E o Cade Atardio, R$ 6,90. O Tunel 14 Malbec Cabernet Sauvignon, R$ 12,38. O Tunel 22, R$ 13,97. O Tunel 46, R$ 19,96. E o Trapiche Reserva Cabernet Sauvignon e Malbec, R$ 20,16. O Gran Família Bianchi Corte Valeriuco, R$ 32,95. O Trivento Argentina Reserva Malbec, R$ 11,74. E o Trivento Cabernet Sauvignon Golden Reserva, R$ 27,75. E o Malbec Golden Reserva também, R$ 27,75. O Fondé Cave Grand Reserva Cabernet Sauvignon, R$ 46,57. O Trompeter Routine Chardonnay, R$ 24,29. O Trompeter Reserva Malbec Cabernet Sauvignon, R$ 32,36. E o Trompeter Reserva Amarelinho e Azulzinho, R$ 32,36. O Trompeter Routine Mais Cabernet Franck e Cabernet Sauvignon, R$ 24,29. O Trompeter Malbec Sirá e Chardonnay, R$ 24,29. O Vistalba Malbec Cabernet Sauvignon, R$ 30,54. O Concreto Vinhaço da Azulcardi, R$ 70,87. O Trompeter Chardonnay da Routine, R$ 24,29. O Zucard A, Série A, R$ 25,03. E o Zucard Q Malbec, R$ 42,15. O Trompeter Chardonnay da R$ 24,38. O Trompeter Motor RMOs Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.